Lula e Dilma. Qual será o papel de Dilma Rousseff num eventual governo do ex-presidente Lula, um novo governo do ex-presidente Lula? Nenhum. Ontem o ex-presidente disse que Dilma Rousseff está descartada de um possível governo. Ele falou que ela é muito competente, mas ele quer colocar gente nova no próximo governo. Os analistas políticos dizem que não vai ser fácil para o PT esconder Dilma Rousseff nessa campanha eleitoral.